Essa minha parceria com a Seymour Duncan tá tão quente que eu tô tendo que fazer não um, mas dois unboxings. Fala galera, tudo beleza? Andy Ferreira aqui, sejam bem-vindos ao canal. E como eu falei no início do vídeo, esse aqui é o segundo unboxing. Então se você não viu o primeiro, dá uma olhadinha aqui no cartão pra não perder esse conteúdo. Lá no Instagram tem uma galera muito afiada que me segue, que percebeu que tinha algumas coisinhas faltando. E são justamente as coisinhas que vão estar dentro dessa caixa, que como vocês estão vendo, como sempre em todo unboxing meu, está lacrada. E eu vou abrir aqui agora junto com vocês. Chega de falação e vamos ao que interessa. Faca do timbre fazendo o seu papel e deslacrar as portas para novos sons e novas timbragens. Legal. Eu fico muito animado pra abrir caixa. Eu acho que o mais próximo que qualquer ser humano vai chegar, de se sentir que nem um cachorro, é quando chega o carro dos correios com a sua encomenda que você tá esperando, não é verdade? Bem, já de cara, assim que eu abro, eu vejo um negócio muito legal aqui. Que eu vou puxar direto do plástico bolha, sem cortes. Que é isso aqui, ó. Pei! Olha esse captador de braço de telecaster com capa dourada. Finalmente a minha tele vai ter um captador de braço que combina com as ferragens. Olha que coisa linda. E ele é Shopfloor Custom. Ele é um custom shop. Ele foi feito especialmente pra mim. E o segundo item aqui, obviamente, é o captador de ponte. Eu estou usando o Vintage Stack pra telecaster. O captador de braço só numa caixinha diferenciada porque ele teve que ser feito com a capinha dourada, coisa que eles não oferecem na linha de produção normal. Então, são esses aqui os dois itens que faltavam pra eu finalmente ter tudo que eu preciso pra equipar as minhas duas guitarras, a Strato e a Tele, com o pick-up da C-Mordant. O vídeo de hoje é sim mais curto, mas é igualmente equipado com timbres fantásticos. Ou pelo menos, ele prevê timbres fantásticos. Então, se você ainda não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve ativando o sininho. Clique em curtir se você curtiu o vídeo. E diz pra mim nos comentários o que você achou, porque a sua opinião é muito importante. Ao mesmo tempo, manda esse vídeo pra todo amigo seu que você conhece, que curte a linha da C-Mordant, porque agora, por eu ser em Dorcia, vocês podem esperar muitas coisas legais aqui no canal. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, onde eu produzo conteúdo diariamente e estou sempre interagindo com vocês pelos stories, fazendo enquete e contando novidades, além de dar prévias de tudo que vem pro YouTube antes dos vídeos irem ao ar. Então, para de perder tempo e me segue lá em Angie Ferreira Mews. E o link pra tudo que eu falar, você acha aqui na minha bio, na forma de um Linktree. Inclusive pro meu site, onde você pode conferir os meus cursos e treinamentos online. Se tiver na sua hora de investir na sua carreira e dar um passo adiante com improvisação técnica e você quer o meu acompanhamento, vai ser um prazer enorme contribuir com a sua jornada. É isso, pessoal. Aguardem um vídeo onde eu instalo esses brinquedos na minha tag muito em breve. Um forte abraço e até a próxima.